Eu te apresento um diálogo de gravações! Eu continuei gravando, não parei. Isso é a gente fazendo vídeo. Oi, pessoal! Oiê! Tudo bem? Hoje a gente tem um vídeo um pouco diferente, né, Carol? Gente, vocês não acreditam? A criança me chamou pra um desafio. Um desafio que eu aprendi na escola. E só eu sei a resposta. E como é que é essa desafio? A sua tarefa é levar uma garrafa pet que tá sem tampa, cheia de água, no fundo de uma bacia pra superfície, sem as mãos. Gente, eu enchi essa bacia de água, coloquei a garrafa sem tampa, no fundo, cheia de água. Pra conseguir fazer também é uma coisa bem complicadinha. Tá vendo a garrafa? Quando a gente coloca ela aqui dentro, a gente não pode deixar que você tenha nem um arzinho. Então, mãe, agora eu vou te dar um tempo pra pensar que se eu tenho uma resposta boa. Eu não posso botar a mão. Sem a mão. Com a força do pensamento? Se não é com a força do pensamento, e não é com a mão, eu preciso pegar alguma coisa? Preciso! Eu posso pegar uma pinça? Não. Gente, já desisti e já coloquei a Carol ali pra me explicar, porque eu realmente não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer pra conseguir fazer a garrafa subir sem botar a mão. Então, vamos ver a Carol. A garrafa tá destampada, sem nada, mas tá tudo cheio de água lá dentro. E eu aprendi na minha aula de ciências que se eu der um passo pra cá, o ar que eu tava ocupando nesse espaço não pode ocupar mais, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, ele foi pra trás. Então, na minha escola, a gente usou uma mangueira. Mas, como a gente não tem uma mangueira aqui em casa, a gente pode usar o carudinho, coloca dentro da garrafa e... Caramba! Que legal! Você expulsou a água de dentro da garrafa com o ar. Se você gostou desse vídeo, dá muito like, né? Não basta um, né? Tem que ser muito, né? Comenta aqui embaixo ideias para os próximos vídeos, se inscreve no canal e fica ligado nas nossas redes sociais, porque a gente pode dar ideias para próximos vídeos. Tchau, tchau! Só fazer mexer no tempo junto, gente. Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau!